Boa noite minhas borboletas, vamos que vamos Hoje tem coisa boa, e coisa boa é coisa compartilhada Ainda para, que não tem Seu amei que para, quem quer ver sua dor, não mostre só fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Boa noite gatonas, meninas, vamos no aviãozinho, no coraçãozinho, vamos mandar convite para nossas amigas Coisa boa é coisa compartilhada Os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar, me disseram que por aqui não vai, mas ao menos foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro Mas amiga, eu te fiz pra ser um vencedor Nunca mais me limitei As palavras de Deus Que são os maiores que eu fiz E agora, eu vou chorar pra Deus E vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar na sonha de Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo o seu avião é entregar A partir de hoje É Deus meu Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Ele vai te honrar Vamos compartilhando, meninas Coisa boa é coisa compartilhada Vamos lá minhas borboletas Vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Quando o meu quarto invocar a sócia Só eu e eu Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje Sei E Deus E mais ninguém Meninas Desliga aí O dia que eu descobri Que era só eu E Deus E mais ninguém Tudo Tudo na minha vida Começou a andar Boa noite Minhas borboletas Boa noite Vamos lá pra mais uma aula Quem estava comigo aqui Ontonte Ontem Está aqui hoje Digita aí Eu Vamos compartilhar Porque Coisa boa É coisa compartilhada Seja bem-vindo As meninas Que está entrando Boa noite Daniele Nelo Está linda Obrigada Minha Nara Olha a minha Nara Minha Nara Minha Naxiano Obrigadão Vem botando dente Olha a língua Boa noite Boa noite Carla Vamos entrando Vamos compartilhando Porque coisa boa É coisa compartilhada Não é verdade meninas E o tema da nossa live hoje É? É qual meninas? Como é mesmo? Como é mesmo? Me diga aí Como? Quem lembra? Mudou o visual? Olha aí O mesmo de ontem Não? Gostou meninas? De vermelho hoje? Então vamos lá Minhas borboletas Vamos lá Vamos lá Meninas Vamos compartilhar Nossa live Coloca coraçãozinho Para as meninas Verem que nós já estamos Ao vivo Cadê a Jaque? Vai lá para as meninas Que já estamos ao vivo Aqui Na nossa primeira aula Meninas Vocês descobriam Que você Só você E mais Ninguém Tem a chave E o controle Da sua vida Mexe as escuras Minha princesa Já estou com essas Mexe as escuras Já tem Acho que uns 30 dias Né Felipe? Ou mais Será que é porque O cabelo estava sujo E não estava dando para ver? Mas eu já estou com essas Messias escuras Já tem uns 30 dias Já Ou mais E Olha aí A dona Eva Vilma Beijo Minha princesa Então Meninas Vamos compartilhando Coisa boa Coisa compartilhada Vai aí No coraçãozinho No aviãozinho E bola para frente Meninas Na nossa primeira aula Né? Quem estava aqui Com a gente Vocês descobriam Que só você E mais ninguém Tem o controle Né? E a chave Só você E mais ninguém Tem o controle E a chave Da sua vida Só você E mais ninguém Precisa acreditar Em seus sonhos Você não precisa Que Ai meu marido Não acredita Nos meus sonhos Ai eu vou Desistir Porque o meu marido Não acredita em mim Ai a minha mãe A minha irmã Disse que não vai dar certo Ai fulano Não está acreditando Não precisa Que ninguém Olha o colar Fica quietinho aqui Não precisa Que ninguém Acredita em você Quem tem que acreditar Quem tem que acreditar Em você É você Você pega uma brisilha Para me prender esse cabelinho Hoje meu bem Quem precisa Acreditar em você E nos seus sonhos É só você E mais ninguém Um dia Ninguém Acreditava nos meus sonhos Mas eu acreditava Eu me via longe Eu sonhava com um espaço cheio Com um espaço lutado Eu me via entrando Em um outro espaço Muito cheio Muito lutado Certo? E eu achava que era um espaço De uma amiga Quando eu via Eu via meu nome lá também E hoje meninas Eu tenho Esses dois espaços Há dias atrás A gente estava com três Então sonho Foi feito Para ser realizado É como eu falo Para vocês Não precisa Ninguém acreditar Nos seus sonhos Vamos compartilhando Nossas amigas Estão chegando Boa noite Para quem está chegando Vai chegando Vai colocando Coraçãozinho E vai Compartilhando Meninas Está muito calor aqui Vou prender esse cabelinho Obrigado Vai chegando Vai compartilhando Pronto Ficou ótimo Então Minhas borboletas Quem precisa acreditar Nos seus sonhos É você E mais Ninguém A dona A dona Dos seus sonhos A dona Dos seus projetos É só você Quem tem a chave Da sua vitória A chave Do seu sucesso E quem tem esse controle É só você Ai meu marido Não acredita em mim Não precisa dele acreditar Você acreditando Você vai longe Em mim ninguém acreditava Mas eu acreditava E hoje a gente está com 17 anos Com dois pátios lindos Maravilhosos Abençoado Porque papai do céu Me deu E vai me dar Muito mais Quem escreveu A carta ontem Quem estava aqui com a gente Escreveu a carta ontem E ontem Na nossa segunda aula Né meninas Ontem na nossa segunda aula Nós aprendemos A virar a chave Não é verdade? Ontem na nossa segunda aula Nós aprendemos A virar a nossa chave Meninas Vamos compartilhando Vamos chamar nossas amigas Chama as amiga Compartilha E chama as amigas Chama as amigas Porque hoje Eu vou mostrar pra vocês Como aumentar Né Os lucros Dentro do seu centro De estética Como aumentar Os lucros Dentro do seu centro De estética Como aumentar Os lucros Aí no seu espaço De bronze Tá bom Meus amores Então vamos aí Vamos aí Meninas Compartilhando Vamos chamar Nossas amigas Vamos falar pra ela Que as nossas lives Começou Porque hoje Tem muita coisa Boa pra vocês Muita coisa Boa mesmo Coisa boa Aqui Pras minhas borboletas Diga Meu princípio A nenenzinha aqui Ela não vai não Oba Carla Oba Tem muita coisa boa Aqui pra vocês Vamos compartilhando Meninas Coloca o aviãozinho aí Quero ver aqui Todo mundo aqui Vamos compartilhando E hoje meninas E hoje meninas Tem sorteio Quem quer o sorteio Quem vai participar Do sorteio Quem comentou Pra participar Do nosso sorteio Vocês estão Lembradas Que hoje Vamos ter O nosso sorteio Hoje Hoje Já já Eu vou ligar aqui Vou colocar aqui Vou chamar a Jaque A Jaque vai Fazer o nosso sorteio Tá bom Já já Tem o nosso sorteio Meninas Então ó Será que Quem vai ser a ganhadora Quem já comentou Lá Ainda dá tempo Meninas Comenta lá Na nossa fotinha Que ainda dá tempo De vocês Ganhar Corre 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 Ainda dá tempo Vamos lá Vamos lá Então meninas Na aula de ontem Nós aprendemos A virar a chave Não foi verdade? Ontem a gente descobriu Como Virar essa chave Como ligar Esse controle Você precisa Ter Ó Boa noite Minha borboleta Tudo bem? Você precisa Ter o controle Do seu negócio Nós ontem Aprendemos Fazer o nosso negócio Crescer Nós descobrimos Que nós precisamos Focar No nosso Orçamento Não é verdade? E hoje Meninas Tem coisa boa Hoje Nós vamos Aprender A vender Quem aí Já sabe vender? Quem sabe vender? Quem sabe vender? Como é que vocês Vendem hoje Meninas? Como vocês Estão vendendo Dentro do espaço De vocês? Hoje Eu quero Passar Para vocês Como vender? Vamos compartilhando Vamos aqui No aviãozinho Deixa eu passar Aqui no aviãozinho Também Hoje é Como vender? Cadê as minhas borboletas? Vamos lá Porque hoje O nosso tema É maravilhoso Vamos chamar Nossas borboletas O tema hoje é Como vender? Não pode perder Vai aqui no aviãozinho Meninas Vamos lá No aviãozinho Vamos lá Cada uma de nós Vamos enviar Para cinco E logo Vai estar Todas aqui Como vender? Quem aí Já sabe Como vender? Como você Está vendendo Seus bronzes Hoje? Me conta Como você Está Não só As personagens Bronze As meninas Que trabalham Com sabrancelha Que trabalham Com cabelo Depilação Meninas Como vocês Estão Vendendo Olha Eu estou aqui Compartilhando Chama as amigas Chama as amigas E vamos lá Compartilhei Coloca coraçãozinho aí Compartilha também Vamos Compartilhar Coisa boa É coisa Compartilhada Como vender? Meninas Quem escreveu A carta ontem? Me fala aqui Embaixo Quem escreveu A carta ontem? Me coloca aqui Ontem Quem escreveu A carta? Ontem Nós fizemos Um compromisso Não foi Meninas? De escrever A carta Né? Que a gente Ia escrever Uma carta Boa noite Boa noite Fabiana Vamos Compartilhando Vamos chegando E vamos Compartilhando Porque a nossa Live hoje É muito boa Olha meninas Preparei coisa boa Para vocês Como vender Rosita bronze Boa noite Jade bronze Boa noite Maria bonita Vamos chegando Meninas Vamos Compartilhando Porque hoje Coloca eu Eu Jan de bronze Aluna Nara Arantes Viver de bronze Presencial Rosita bronze Aluna Viver de bronze Não conta Nara ensina No curso No curso A menina É mulher Meninas Eu quero Falar com vocês Sobre Ganhar dinheiro Dentro 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 Do centro De estética Boa noite Borboleta Vamos chegando Vamos Compartilhando Flaviana Eu Tem que ter Flaviana Tem que ter Meninas Boa noite Minha princesa Boa noite Vanessa Vamos chegando Vamos compartilhando Temos vários Né Vários Como estão vendendo Os bronzes De vocês Quantos bronzes Tem hoje Me conta Vários É isso aí Aluna Viver de bronze Eu ensino Ter Vários Bronze Meninas As minhas alunas Geralmente Chega Comigo Dentro do curso Elas tem Apenas Um bronze Porque foi assim Que elas aprenderam Nos demais Cursos O que que acontece Você precisa Ter Mais Bronze Outra coisa Que acontece Muito É Promoção Minhas borboletas Como que você Coloca a sua promoção Quem aqui Coloca a promoção E abaixa o preço Coloca a promoção Bronze de promoção Bronze está 80 Coloca por 50 Coloca aí pra mim Escreve aqui Eu O bronze de promoção Por 80 Coloca por 50 Escreve aqui Eu Coloca pra mim O bronze hoje Está de promoção Ele é 80 Aí você coloca Por 50 Quem faz esse tipo De promoção? Me conta aí Olha a Vanessa Já escreveu Eu Meninas Vamos lá Que nós estamos falando De ganhar dinheiro Hoje eu quero Ensinar vocês Mais um Escreveu Eu Vamos lá Que eu vou ensinar Pra vocês E vou explicar Pra vocês O bronze De vocês Está 80 E vocês Coloca Por 50 Estou vendendo Os mais caros Graças a Deus Parabéns Minha borboleta Luna Viver de Bronze Minhas borboletas Olha só Bora aí Aluna Viver de Bronze Quando colocamos promoção O que que a aluna Viver de Bronze Faz? Coloca aí Coloca uma promoção De vocês aí Para as meninas Fala Para as nossas meninas Aqui O que que a aluna Viver de Bronze Faz na promoção Fala aí Flaviano O que que uma aluna Viver de Bronze Faz Quando coloca Uma promoção Como a gente Trabalha Com promoção Paula Minha linda Beijo Darlene Eva Me fala aí Como que você Trabalha Com promoção Aluna Viver de Bronze Como que vocês Trabalham Com promoção Você Abaixa O preço Ou você Agrega Meninas Hoje eu vou Ensinar vocês Como trabalhar Para Ganhar Você não coloca Promoção Não é porque Você está Precisando Né Quando nós Coloca promoção É porque a gente Está precisando De ganhar o dinheiro Né Eu pelo menos Assim gente Estou precisando De um dinheiro Hoje E eu preciso De uma promoção Porque eu preciso Que dá mais cliente A cabeça já Comece a poçar E que tem uma Conta ali Para pagar E como é Que eu vou fazer Não Já sei Vou colocar Uma promoção No Bronze Né Vou colocar Uma promoção No Bronze E o dinheiro Vai entrar Aí meu bronze É 80 E eu 50 O bronze Loto Eu não consigo Colocar Aquele Valor Que eu preciso Olha aí Mas Nara Aqui O Levante Está demais Misericórdia O levante De que Aumenta o valor Nunca abaixo O meu preço Agrego Agrego Uma Máscara Um banho De lua Ah Menina Olha aí Está vendo Baixar meu preço Nunca Agrego Algo Mais Vocês estão vendo Isso menina Olha Gente eu me arrupei Facinho Isso é Aluna Viver de bronze Se eu estou Precisando De dinheiro Se eu estou Precisando De dinheiro Coloquei uma promoção Porque eu estou Precisando De uma Graninha Eu não Posso Abaixar o meu Preço Eu preciso Agregar Algo Mais E isso meninas Não estou Falando Só na área Do bronze Estou Falando Em todas As áreas Então o que Que eu faço Meninas Eu vou Agregar Algo Eu estou Com uma Promoção E já vou Falar aqui Se tiver Uma cliente Na Ararantes Que quer Vim bronzear Esse final De semana Ela já vai Ficar sabendo Meninas Olha só Todas as Meninas Que vim Bronzear Neste Sexta-feira Sabadão E domingão Vai ganhar Um clareamento De virilha E axila Bora lá Meninas Vocês não Podem perder Essa promoção Vem para a Nara Bronze Bronzear Ganhou Um clareamento De axila E virilha Pronto Já lancei A minha promoção Já agreguei Valor E minha cliente Vai vir Vai trazer as amigas Porque elas vão Ganhar um clareamento De virilha E axila Fechou? Eu Agreguei Valor Eu não Abaixei O meu preço Cheguei Agora Aqui Cobrando 35 A sessão Taos Meu espaço Mesmo De bronze Com produto De 85 Eu até Dou Outro Bronze Se a cliente Fizer Três sessões Jana Não Faça Isso Não Faça Isso Você Quer Na sua Cidade O bronze Tá 35 E você Quer Que o seu Bronze Seja Reconhecido E seja Valorizado Cobra Um preço Justo Cobra Um preço Justo Coloca Um preço Justo Meninas Eu uso Dentro do meu Espaço Produtos De qualidade Qualidade Eu não Sou Daquela Personal Bronze Que esconda Os produtos Das minhas Clientes Os meus Produtos Ficam A vista As minhas Clientes Conhecem Todos os Produtos Que eu Uso As minhas Clientes Sabe Que eu Uso Produtos De Qualidade E cobro Preço Justo Tá me Entendendo? Eu Uso Produtos De Qualidade E cobro Preço Justo Das minhas Clientes Eu Não Sou Profissional Que Escondo Produtos Das minhas Clientes Não Por quê? Porque Eu Cobro Preço Justo Das minhas Clientes E Uso Produtos De Qualidade No meu Cardápio Eu Vou Postar O meu Cardápio Pra Vocês Tá? Eu Vou Postar Um Rios Com O meu Cardápio Pra Vocês O meu Cardápio Tem Bronze De 60 Reais Até 250 Reais E Outro Dia A Gente Fez 6 Bronze De 250 Reais Dentro Do Meu Espaço Tá Bom? Eu Não consigo Ler De Todo Mundo Eu Estou Tentando Que Na Minha Cidade Tem Bronze De 35 A 70 No Meu Espaço Eu Tenho Bronze De 60 A 250 Eu Não quero Saber Nem Quero Saber De Quanto É O Bronze Que Tá Na Minha Cidade De Verdade Eu Não sei Quanto É Os Bronzes Da Minha Cidade Eu Não Sei E Não Me Preocupo Eu Só Me Aqui Os Meus Também Fica Sabendo Conhece Meus Produtos Porque Podemos Fazer Maravilhosos Produto Eu Dou O Cartão Fidelidade Valorize Seu Trabalho Porque Você Isso Mesmo Ninguém Autoriza Eu Também Isso Olha Você Não Pode Cobrar Você Não Pode Cobrar 35 Reais 40 Reais Porque A sua Amiga Tá Cobrando Este Valor Você Tem Que Cobrar Um Preço Justo Você Precisa Cobrar O Justo Meninas Vamos Compartilhar A Nossa Live Vamos Colocar Coraçãozinho Tá Porque Eu Tenho Muita Coisa Boa Aqui Para Vocês Muita Coisa Boa Tá Bom Então Vamos Lá Minhas Borboletas Vocês Precisam Cobrar Um Preço Justo Tá Bom Nem Eu Quero Saber O Valor De Outras Também Não Então Ó Vocês Precisam Cobrar Um Preço Justo E Nunca Nunca Desvalorizar O Trabalho De Vocês Eu Tenho Produtos Dentro do Meu Espaço Do Mais Barato Ao Mais Caro Certo Do Mais Barato Ao Mais Caro E Eu Tenho Bronze Dentro Do Meu Espaço Do Mais Barato Ao Mais Caro Eu Tenho Um Bronze Do Meu Espaço De 60 Reais Até 250 Reais Nara Promoção Três Sessão Quatro Ela Não Fica No Prejuízo No Valor De 70 Reais Você Acha Que Tô Errada Nara Três Sessão Eu Dou A Quarta Tá É Depois Nós Conversa É Mais Você Vai Fazer Três Sessão E Vai Dar De Presente Pra Ela Um Bronze De Luva Tá Vai Dar De Presente Pra Ela Um Bronze De Luva Eu Tenho Somente Dois Valores A Paula Diz Então Vai Colocar Mais Valores Paula Tem Que Colocar Mais Valores Dois Tá Muito Pouco Certo Dois Tá Muito Pouco Jande Confere Em Deus Logo Logo Vou Abrir O Meu Espaço A Partir De 80 Reais Você Vai Abrir Seu Espaço De 80 Até 450 Jande Tá Bom Nós Vamos Fazer O Seu Cardápio Olha Só Meninas Vocês Tem Que Agregar Valor Dentro Do Trabalho De Vocês Jamais Jamais Desvalorizar Aí A pessoa Fala Meu Deus Mas O Que Que Tem Nesse Bronze De 250 Reais O Que Tem Nesse Bronze De 250 Reais A Pessoa Vai Ficar Doida Aí Na hora Que Ela Começar A Ver Na hora Que Ela Tiver Uma Cliente Lá Que Estiver Fazendo Aí As Outras Começaram E Foi O que Aconteceu Lá No Meu Espaço Essa Semana Passada Que A Gente Fez Seis Você acha Pacote Funciona Funciona Eu Não Gosto Eu Não Gosto Pacote Deixa Eu Contar Para Vocês Por Que Eu Não Gosto Pacote A Cliente Vem Faz Pacotão Né Aí Ela Pacote Geralmente Fazer O pacote Mais barato Da 240 Aí Ela Me Paga 240 Aí Eu Fico Devendo Ela Eu Tenho Fazer Debo Ela Não Trabalhar Não Tem dinheiro Mas Funciona Sim Funciona Funciona Pacote Funciona Então Minhas Borboletas Vamos Lá Você Faz Um Pacote Não Você Faz Um Bronze Põe Um Pacote Lá A Cliente Não Quer Não Vou Colocar Esse Bronze 250 Não Vende Vende A Sua Cliente Você Não Pode Subestimar O Cardápio Do Sua Cliente Eu Também Quero Uma Ideia De Cardápio Vou Postar O Meu Cardápio Para Vocês E Eu Tenho Uma Quiser Eu Passo Contato Dela Ela Faz Um Cardápio Ela Fez O Meu Cardápio Meninas Ela Fez O Meu Cardápio Mais Cinco Arte Cobrou Cem Reais Tá O Cardápio Que Ela Fez Para Me Foi Meu Cardápio Mais Cinco Arte Cobrou Cem Reais Eu Achei Super Barato Então Estou Passando A Fazer E Isso Tem Que Fazer Meninas Vamos Lá A Gente Não Pode Subestimar As Minhas Clientes Aí Teve Uma Cliente Que Foi Fazer O De 250 Nada Preciso Muito Fazer O Curso Novamente Vamos Fazer Já Entra Nessa Turma De Agora Ó Meninas Minha Cliente Foi Fazer O Bronze 250 Uma Foi Fazer Quando A Outra Do Lado Viu Falou Que Isso No Pé Dela Falei É Porque Ela Vai Fazer O Bronze 250 Diferente Aí Ela Foi Para Virilha Dela Eu Quero Aí A Outra Do Lado Eu Também Quero A Outra Ela Dava Falei Gente O que Vocês Querem Também Quero Levantou Foi Lá Olhou Eu Quero Meninas Quando No Final Da Escuta Foram Seis Seis Bronze De 250 Gostou Seis Uma Viu A Outra A Outra A Então Você Só Precisa Do Portapé Cardápio Você Tem Que Colocar No Seu Cardápio Entendeu Eu Vou Colocar Eu Vou Postar O Cardápio Para Vocês Maravilhoso Meninas Do Viver Bronze Tem Vídeo Novo Lá Na Comunidade Vocês Precisa Ir Lá Ver Maravilhoso Foi Postado Hoje Não Perca Corre Lá E Já Deixa Seu Comentário Paula Vamos Correr Entra Nessa Turma Amanhã Eu Vou Divulgar Para Vocês O Precinho Maravilhoso Já Entra Nessa Turma Aí Bom Então Meninas Vocês Precisam Fazer Um Cardápio Vocês Não Podem Trabalhar Com Um Único Preço Quem Aí Tem Mania Eu até Coloquei Bem aqui Eu anoto Tudinho Quero Fazer Uma Live Para Vocês E Eu Gosto De Anotar Para Não Esquecer Deixa Eu Fazer Aqui Quem De Vocês Não Pode Ver O Lançamento De Um Produto Que Está Comprando Digita Eu Quem Quem Não Pode Ver O Lançamento Do Produto Que Está Comprando Digita Aí Eu Ou Você É Daquela Que Aposta No Que Está Dando Certo Se Você É Daquela Assim Eu Gosto Que Está Dando Certo Coloca Aí Eu Gosto Que Está Dando Certo Não Eu Sou Daquelas Que Eu Não Posso Ver Um Produto Novo Que Eu Estou Comprando Digita Eu 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 Não Posso Ver Um Produto Novo Que Eu Estou Comprando O Que Eu Ofereço No Bronze De 250 Clareamento De Virilha Clareamento De Apsila Clareamento Do Pescoço Spar Pés E Algumas Outras Coisas Maravilhosa Eu Vou Deixar O Cardápio Para Vocês Verem Eu Olá Tudo Eu Eu Não Posso Ver Um Produto Novo Que Eu Estou Comprando Eu Não Posso Ver Um Produto Novo Que Eu Estou Comprando Amiga Gebrons Ela É Viciada Em Comprar Aí O Que Acontece As Minhas Amigas Eu Gosto Do Que Está Dando Certo Isso Aí Fabiana Compra 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 E Continua Com Aquele Bronze Só De 60 50 35 Gente Vamos Lá Vamos Falar Dos Bronze Que 35 35 Né Aqui Tem Um Monte De Meninas Aí Que Tem Na Cidade Aqueles Bronze De 35 A Nossa Amiga Eu Gosto Do Que Tá Dando Certo Tem Um Monte Aí Que Tem Bronze De 35 Eu Comprar Um Monte De Produto E O Bronze Continua 35 40 35 40 25 35 40 25 Tem Umas Que Nem Perde Tem Em Estar Na Life Aqui Com A Gente Entende Tem Umas Que Elas Não Perde Tempo Em Estudar Não Quer Nem Saber Não Quer Saber De Estudar Não Quer Saber De Fazer Nada Não Comprou Um Produto Monta Um Biquíni Ali Pronto 35 Beijo Tchau E Obrigado Já Parei De Comprar Produtos Adoidade Para De Comprar O Que Que Acontece O Que Acontece Minhas Borboletas Aí Gente Vou Falar Uma Coisa Aqui É Eu Felipe Mas Vou Falar O Produto É Caro A Pessoa Não Quer Eu Vou Usar Só O Óleo Para Esse Antes Você Vai Usar Mais Coisas Tem Aquele Outro Creme Que Eu Te Ensinei Também Que É Maravilhoso Nosso Creme Para Esse Também Você Vai Usar Que Maravilhoso Gente A Jande Fez Um Bronze Com Creme Bronzeador E Com Óleo Para Isso Que Não Precisou De Mais Nada Três Coisinhas Com Creme Bronzeador Pomadas Farsestria Óleo Para Isso Ficou Neon Então Meninas Escuta Só Pó Iniciador Estou Pesquisando Bastante Então Meninas O Que 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 Acontece Eu tenho Patrocolo Maravilhoso Que Vocês Vão Adorar A Jande Aí Ó É Prova Testemunha Que Ficou Neon A Aluna Narar Arantes Não Erra As Meninas Compra Aquele Horror De Produto Caríssimo Caríssimo O que Que Acontece Não Aí 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 Tá 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 Vem Ganhos de vocês. Aqui na minha cidade. Gente, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. É que eu ouvi aqui dentro da minha cidade. Eu ouvi dentro da minha cidade. Aqui nesse interior. Bronze. De 80, 250 reais. Duvido. Coloca pra ficar de enfeite no carnápio. Alô, alô. O meu aqui é 40 reais. As mulheres ainda reclamam. 250? Duvido, ninguém paga. Gente. E eu vou falar pra vocês. A Jande é minha aluna hoje. Ela já esteve no meu espaço bronzeando. E ela tá aí, ó. Ela já viu quanto bronze eu vendo no meu espaço. De 80, de 100, 150, do 200. Ela já viu. Ela é prova. Eu gostaria tanto de bronzear, mas tenho muita vergonha. Lu, nós hoje temos espaço VIP, tá bom? Venha conhecer o nosso espaço VIP. Bronze simples tinha um valor padrão. Né? Mínimo de 60 reais. Verdade, minha borboleta. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Perfeita. Obrigada, Naya. Mas, Maiara é maravilhosa. Então, minhas borboletas. Nós temos que valorizar nosso trabalho, nossos cursos, o nosso tempo, certo? Você usa os melhores produtos. Não esconde produtos das suas clientes. Faça como eu. Os meus produtos ficam no balcão. Meus produtos ficam lá no armário. Eu tenho até que comprar um armário novo. Gente, que o armário meu tá feio. Vou comprar um armário novo. O meu, os produtos ficam no armário. À vista pra minhas clientes verem que eu uso os melhores produtos para melhor atender as minhas clientes. Olha aqui, ó. Olha a Maiara falando aí, ó. Eu ando, ó. Eu amando o mundo todo e ainda não achei um bronze como o dela. Meninas, a nossa amiga, ela trabalha no circo. Maravilhoso. E ela anda o mundo todo. Olha só o que ela disse aí, ó. Ai, que lindo, meu amor. Amei. Então, olha, eu não escondo o produto das minhas clientes. Tem gente, eu já vi em curso, personagens bronze, ensinando você ir nessa linha e preparar o produto escondido das suas clientes. Eu preparo o meu produto no balcão ali, ó. Conversando com as minhas clientes, conversando com as minhas clientes, batendo papo. E fala, ó, rapaz, por que que tu sumiu, mulher? Tu esqueceu que eu tenho que pagar o aluguel? Tu sumiu? Rapaz. As minhas mulheres chegam lá no espaço e falam, ô, égua, mas tu tá magra, tu tá... Me xinga tudo, mulher. Me chama desses não. Vocês têm que ver. Esses é pra mim não falar os outros. Então, vocês têm que tratar as clientes de vocês como amiga. Olha, a Rosana entrou aqui. Sou modelo pro size. Isso mesmo, né, Rosana? Tinha que tá de cara. As meninas aqui, ó. Então, menina, seja amiga das suas clientes. Deixe os seus produtos. Mostra pros seus clientes que você usa os melhores produtos. E por esse motivo, você tem qualidade, tem um cardápio de respeito. Aonde você cobra de X a X valor. Entendeu? Hoje, hoje o nosso valor... Gente, eu vou fazer um negócio bem aqui junto com vocês. Hoje, o nosso valor, ele é entre 60 a 250, até o Natal. Do Natal em diante, tem reajuste. Estão entendendo? Olha isso, meninas. Olha que lindo. É bonito ou não é? Tenho que mostrar pras clientes de vocês. Fiz um vídeo falando isso. Que clientes podem sim ter conhecimento dos produtos. Isso, Márcia. Pode? Cliente pode sim. Por que não? Por que não? Por que que as nossas clientes não podem ter conhecimento? Você não tá usando nada desconhecido. Você não tá usando nada que faz mal. Gente, deixa eu contar aqui uma coisa aqui pra vocês. No começo, quando eu ponho uma e sei com o meu bronze. Antes de eu estudar pele. Hoje eu estudo a pele. É porque assim, gente. Deus sempre coloca pessoas boas na minha vida. As minhas clientes ficavam vermelhas, com a pele ardida. Sabe o que eu fazia? Colocava minhas coisas dentro de uma caixinha que eu tinha. Eu já contei essa história pra vocês. Pegava a minha clientinha e ia com um postinho com elas. Chegava lá, os médicos me orientavam o que eu tinha que fazer. Chegava lá, os médicos me orientavam o que eu tinha que fazer. Olha só, meninas. Olha que drink mais lindo. Faltou só as ervas. Então, chegava lá, os médicos me orientavam o que eu tinha que fazer com aquela pele. Nilce, boa noite, prima. Boa noite. Chegava lá, os médicos me orientavam. É o Nilcinho. Boa noite, meu primo. Tudo bem? Chegava lá, os médicos me orientavam o que eu tinha que fazer com aquela pele. Como eu tinha que cuidar daquela pele. Vocês estão entendendo? Então, eu não escondia. Eu chegava lá e falava assim, doutor, ó, como é que tá a minha cliente? Eu bronzeei ela, ela ficou tanto tempo no sol, ela usei esse e esse produto. Aí ele falava assim, nada, não precisa deixar esse tempo todo. Aí esses produtos, não, tá bom. Pode usar esse produto, mas aí você deixa tanto tempo. Chega em casa, você passa isso, isso, isso. Até que um dia eu achei um médico lá, que me deu um site, que era pra mim estudar, me deu uma apostila. Eu nunca escondi das minhas clientes. Eu nunca tive vergonha de ir atrás. Eu nunca tive vergonha de falar que eu errei. Por quê, meninas? O pessoal chega em mim, tem muitas meninas que chegam em mim. Eu ajudo. Qualquer uma que venha me pedir ajuda. Todas que venham me pedir ajuda, eu ajudo. Menina, só que tem um porém. Tem muitas que chegam em mim e falam assim, Nara, a fulana bronzeou no espaço da fulana. Aí ela veio aqui me pedir ajuda. Gente, essa conversa não existe. Ninguém vai bronzear com a fulana que vai vir no seu espaço pra te pedir ajuda. Ela bronzeou com você, ela vai me pedir ajuda pra você. Você tá entendendo? Então, assim, quando for vir pedir ajuda, fala que foi você, Nara, olha, eu bronzeei a fulana, eu deixei ela tanto tempo no sol e a pele dela tá assim. Sabe por quê? Não tenha vergonha de ir atrás de conhecimento. Olha aqui a nossa amiga, eu sou prova disso. A professora sempre me ajuda. Eu ajudo, eu ajudo porque eu sempre fui atrás de ajuda. Só que eu ia atrás, eu ia atrás, eu ia nos médicos, não tinha vergonha não. Doutor, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. Doutor, aconteceu isso, isso e isso. Pode me ajudar? Eu não tinha vergonha. Eu não tinha vergonha. E vocês sabem por que eles me ajudavam? Porque eu não ia lá brava, eu não ia lá com humildade. Eu ia lá com humildade. Gente, tem pessoas que não sabem ser humilde. Tem pessoas que é ignorante. Tem pessoas que não sabem ser humilde. Então, às vezes, não conseguem nada. Eu conseguia, porque eu pegava minha matulinha, minha filha, ó. Pegava minhas coisinhas, colocava debaixo do braço. Tudo. Até minha tesoura ia junto. Pegava tudo que eu usei. Doutor, olha, eu passei isso, isso e isso. Nela, aconteceu isso. Olha onde é que a pessoa tá. O que é que eu faço? E o médico falava, olha, é por causa disso, disso, disso e disso. Então, você pode fazer assim, assim, assim e assim. Pegava a pessoa, levava pra casa, deixava de molho. Do jeitinho que o médico me ensinou, entendeu? Ah, a pessoa não queria beber água, não. Eu enfiava a água lá abaixo e vai tomar água assim. Você ouviu o médico falando que tem que tomar água. Tem que tomar água. Porque resfriamento é tanto interno como externo. Anota essa aí. Porque, às vezes, meninas, vocês, uma cliente pegou insolação e vocês acham que só passar um creme gelado, passar uma pomada, é o suficiente. Não é suficiente, tá? Eu vejo muita gente assim, ah, cliente, tem a capela em vermelha, queimou, tá assim, assim, assim. Passa a sua fazenda, passa isso, passa aquilo. Gente, isso resolve não. Eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus. E o resfriamento interno? Se não tiver um resfriamento interno, é o resfriamento interno e o resfriamento externo, tá? Tem que ser as duas coisas. Eu vejo gente aí, gente, que fala muito bonito. Eu não falo bonito, eu falo português grosso mesmo, sabe? Né? É o grossão mesmo, lá da Ross. Que só fala assim, já, você passa uma pomada, sufazina assim, sufazina, sufazina. Gente, por favor, a gente precisa fazer o que é certo e correto. Vamos tratar com aloe vera, vamos resfriar essa pele interna e externa. Você é uma princesa. Hoje eu sou profissional, primeiramente, adeus, depois você. Paula, beijo, meu amor, te amo. Meninas do Facebook, vamos compartilhar. Meninas do Instagram, meninas do canal, vamos compartilhar. Olha a cereja do bolo, pega a visão, meninas. Olha aí, ó, pegou a visão? Resfriamento é interno e externo. Resfriamento é interno e externo. Não se faz resfriamento. Tem casos que nem de pomada caríssima precisa. Tá bom, meninas? Tem casos que nem de pomada caríssima precisa. Tá? Meninas, tudo isso eu vou ensinar pra vocês, passo a passo, no nosso curso do Viver de Bronze. Tudo, tudo. Todos, resfriamentos, hidratações, resfriamento interno, resfriamento externo. Tudo isso vocês vão ter acesso. Tudo, 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 tudo. Nunca se esqueça. Resfriamento é interno e externo. Não tenha vergonha de pedir auxílio, meninas. A gente não pode ter vergonha. Às vezes, a gente erra e a gente tem vergonha dos nossos erros. Gruda, Nara, em vocês, tesouras, bicho. Te amo. Às vezes, a gente erra. Gente, três celular, três... Três redes sociais, lendo aqui ao mesmo tempo, é complicado. Sentindo uma queimação sobre o biquíni, parte de cima. Nara, o que fazer quando sentimos uma queimação sobre o biquíni, na parte de cima? Meninas, olha aqui. Quando a cliente sente uma queimação na parte de cima. Até porque a cliente, ela tem essa região mais quente do que a parte de baixo. Isso aí você vai aprender comigo no estudo de pele, tá? Nosso curso, a gente tem um estudo de pele maravilhoso e vocês vão estudar sobre essa parte. Deixa eu falar pra vocês, resfriar. Precisa resfriar. Resfriar, tá? É no momento que tá bronzeando, né? Então, precisa resfriar, tá? Precisa tá resfriando ela sempre neste momento. Combinado, minha princesa? Tem que resfriar. Vocês têm que resfriar. Meninas, todas vocês estão lá dentro do nosso grupo Destravar e não estiver, entra. Já, cadê você? Eu quero saber de você. Saber como é que está o nosso sorteio, tá? Eu vou ligar já já a TV pra você fazer o sorteio. Eu quero falar o nome das meninas hoje sobre o sorteio. Meninas, o cardápio é muito importante. Então, dentro desse cardápio, vocês precisam colocar no mínimo, no mínimo, quatro valores de bronze. Tá? Eu tenho um bronze de 70, que tá de promoção por 60. Eu tenho um bronze de 100, que está de promoção por 80. Eu tenho um bronze de 90. Eu tenho um bronze de 120. Eu tenho um bronze de 200. Eu tenho um bronze de 250. Certo? Então, vocês têm que ter bronzes de, no mínimo, mínimo, não máximo, mínimo, quatro bronze. De quatro valores diferentes. Certo? No mínimo. Por quê, Ana? Porque vocês acabaram de me dizer aqui que vocês... Olha quem entrou, Henrique, meu príncipe. Beijo, meu amor. Porque vocês acabaram de me dizer que vocês é da turma do eu compro. Eu compro, eu compro, eu compro. Se você é da turma do eu compro, o que é que você precisa? Ter cardápio. Você precisa ter cardápio. Se você tiver cardápio, certo? Beijo, meu amor. Se você tiver cardápio, faça o contato da moça do cardápio. Me chama no direct que eu vou passar. Se você tiver cardápio, a sua história vai mudar. Você vai estar dando opção para a sua cliente escolher o que ela quer. Eu dou opção para a minha cliente. Se ela quer um bronze simples, certo? Se ela quer um bronze mais. Se ela quer um bronze mais. Ou se ela quer mais. Então, assim, você tem que dar uma sugestão para a sua cliente. Ela escolhe. Entendeu? Entendeu? E vai o óleo paraense. As mulheres amam porque disfarça as estrias mesmo. E hoje nós vamos sostear um kit. Hoje nós vamos sostear dois, três kits de óleo paraense e de pomada disfarça estria. O pessoal está aqui, está não. Então, hoje nós vamos sostear para vocês três kits de óleo paraense. Quem já comentou lá na foto, quem ainda não comentou lá na foto oficial no Instagram, corre lá e comenta porque ainda dá tempo. Corre lá na foto, corre lá na foto oficial e comenta que ainda dá tempo. Certinho. Cardápio é o quê? Agrega, o que agrega nesse cardápio? Valores. Você vai agregar valores. Bronze simples, o meu bronze simples. Vamos lá, meninas. Todos os meus bronzes, todos. Olha, fiz um coquetel. Todos os meus bronzes, meninas, vá descoloração. Todos os meus bronzes. Vai descoloração. Então, meu bronze simples, ele é feito com parafina. Parafina. Quem? Anja, você está aqui? Eu não estou vendo não, mulher. Ah, você pediu o Filipe para mim lá. Olha a pomada para me colocar aqui. Todos os meus bronzes, simples, né? É feito com parafina. Então, eu só passo a parafina na cliente e a cliente faz uma descoloração de pelo. Só. Só a parafina, a cliente chega no espaço, faz a esfoliação. Todas as clientes chegam, tem uma esfoliação corporal. Todas as minhas clientes. Chegou, ela vai fazer uma limpeza corporal. Independente do valor do bronze dela. Certo? Pronto. Montou o biquíni simples. Montou o biquíni simples. Foi para o pátio. Chegou no pátio. O que ela vai fazer? Vai se rebronzear com parafina. Essa cliente, eu, Nara, não chego nem perto dela. Deixa eu falar para vocês. Eu acho que eu já falei para vocês que eu sou alérgica parafina. Gente, a minha mão fere toda. Eu sou muito alérgica à parafina. A minha mão fere toda, 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 toda com parafina. Então, quem trabalha com parafina é as minhas meninas. Certo? As minhas meninas que trabalham com parafina. Então, essa cliente usou somente a parafina. Passamos a parafina nela. Depois da parafina, ela vai fazer a descoloração de pelos. Pronto, finalizamos o bronze dela. Esfoliação, parafina, descoloração de pelos. Sandra, beijo. Fez a descoloração de pelos. A nossa de R$ 80,00, que é a de R$ 100,00, que está por R$ 80,00. Ela vai fazer a esfoliação marroquina. Já não é mais a esfoliação simples. É a esfoliação marroquina. Aí, ela vai fazer um biquíni temático. Ela vai fazer um biquíni temático. Certo? Aí, ela vai bronzear com creme bronzeador, óleo paraense, pomada disfarça, estrias. Gostou? Mais, mais o nosso acelerador, certo? E, no final, um delicioso banho de chantilly, que é diferente da descoloração de pelo. Certo? O nosso de R$ 90,00 é o nosso de porcelana. Então, ela já vai bronzear com o produto de porcelana. A Paula já pulou para o Instagram. Ela vai bronzear com o nosso produto de porcelana. Consegue entender? Que vai todo mais um monte de coisinha. Gente, é muita coisa. Eu não consigo falar tudo para vocês. Eu vou postar o cardápio para vocês ainda hoje. Vou postar o nosso cardápio. Lindo, 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 lindo. O nosso cardápio. Eu vou postar o cardápio para vocês. E, no nosso cardápio, como aqui nós não trabalhamos só com bronze, trabalhamos também com clareamentos, a gente já agrega o nosso clareamento. Tá? Qual foto? Qual foto, Nara? Que foto, minha princesinha? Então, assim, como aqui nós não trabalhamos só com o bronze, trabalhamos também com clareamento. Meu amor, a foto tem a live de ontem. Depois da live de ontem, tem uma foto minha que eu estou segurando a chave. Tô assim, ó. Segurando a chave e o controle. Tá lá no nosso feed lá. É uma chave que eu tô assim. Segurando a chave e o controle. E hoje nós vamos postar outra foto que vai estar valendo também. Tá? Hoje vamos postar outra foto. Então, curte e compartilhe que amanhã vamos ter também sorteio. Né? Hoje seria a foto oficial. Hoje seria a nossa última live, né? Mas como eu vou... Olha, o que vai estar concorrendo? Cadê? 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 Ué? Vocês vão estar concorrendo a um óleo paraense e uma pomada disfarça estrias. Então, ó, vocês não podem perder. Um óleo paraense e uma pomada disfarça estrias. Então, ó, vocês não podem perder. Vamos que vamos. Amanhã vamos ter um sorteio maravilhoso. Qual o valor do kit? Minha princesa, tenho que saber qual é a cidade que você mora. Aqui na minha região é 75 cada um. Tem que ver qual a região que você mora que tem um representante mais próximo, meu amor. Então, minhas borboletas, olha só. Amanhã vamos ter um sorteio, tá? Amanhã vamos ter sorteio. Quem conhece o óleo paraense não troca por nenhum. Ê, Mari! Gostei. Quem conhece o óleo paraense não troca por outro. Meninas, clareamento. Sobre o clareamento, Nara, você indica qual o melhor. Pequena, você tem que ir lá no espaço para a gente estar fazendo uma avaliação, tá bom? A gente fazer uma avaliação para ver qual o melhor clareamento para você. Saudade. Uso o óleo maravilhoso. Verdade. Saudade. Olha, verdade. Minhas borboletas. Então, vamos lá. Vamos lá. Você precisa deixar a sua cliente ter o livro-arbítrio dela e escolher qual tipo de bronze ela quer. Se ela quer um bronze simples, se ela quer um bronze paraense, se ela quer um bronze turbo, se ela quer um bronze de luxo, se ela quer um bronze, você vai dar o nome dos seus bronze, tá? Você vai dar o nome dos seus bronze. Então, não sei por que aqui em Natal ninguém vende esse óleo ainda. Pede na Brasil Bronze, minha princesa. Para Trindade, Nara. Qual o valor do seu produto? Trindade, você vai pedir na Brasil Bronze, 75. Nara, tem que colocar um representante seu em... Tem mesmo? Não, mas aí já tem. Aí já tem, meu amor. Me chama. Minhas borboletas. Olha só. Todas vocês sabem que estamos em lançamento do nosso curso. Viver de bronze, não é verdade? Amanhã, amanhã, quem aqui está, quem aqui está no grupo Destravar? Quem aqui já está no grupo Destravar? Amanhã, às nove da manhã, eu vou revelar para vocês a nossa mega promoção do nosso curso para vocês. E vocês não podem perder. Porque é um curso maravilhoso. Amanhã, a gente ainda vai ter mais uma live. Amanhã, vamos ter convidadas especial. Tá? Já fiz uns convites aqui para umas princesas. E eu quero... Vou convidar outras. E amanhã, meninas, vou revelar para vocês quanto vai ser o nosso curso Viver de Bronze. E amanhã, todas vocês, hoje, vamos sortear para vocês, para quem comentou, lá na nossa arte oficial. Quem comentou vai ganhar um kit, né? Vai ser três sorteios. E quem comentou, vai ganhar um kit de óleo paraense e pomada de esfarce estria. Falta, Felipe, me encadastrar. Arraso! Olha só, meninas. Amanhã, eu vou revelar para vocês o valor do nosso curso Viver de Bronze. Vocês não podem ficar de fora. E hoje, assim que a gente finalizar a live, olha só, olha só, olha só. Eu quero ver aí quem vai, quem vai comentar na live. Já que essa eu não contei nem para você. Eu juro, meninas, que eu nem contei. Eu vou até soltar os cabelos para ficar bonita. Ó, amanhã, eu vou revelar para vocês o valor do nosso curso. E amanhã, a gente vai fazer o sorteio de um curso Viver de Bronze. Me fala quem vai ganhar, quem vai comentar. Só vale comentário, só vale uma mensagem. Não vale coraçãozinho, não vale palminha, vale uma mensagem. Quanto mais vocês comentarem, mais chance de vocês ganharem vocês têm. E amanhã, nós vamos revelar para vocês. Amanhã, a gente vai ter convidada especial que já fez, meninas, que já esteve no curso, tá? E amanhã, vamos revelar para vocês o valor, o valor do curso. E vamos sortear um curso para vocês. Quem vai ganhar, quem vai ganhar, quem vai ganhar esse curso Viver de Bronze? Olha só, meninas. Já que não sabia. Ela tá assustada. Ai, que tudo! Amanhã, eu, Nararantes, irei sortear para vocês um curso. Amanhã, vamos revelar o valor. Quem quer ganhar um curso, coloca aí, eu. Já aqui, tá pronto? Podemos sortear, já tá pronto aí? Podemos mostrar para as meninas. Vamos lá, eu vou ligar aqui, vamos colocar no Instagram. Como é que vai ser? Chama o Felipe ali para mim ou... Chama lá. Eu vou ganhar. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar esse curso amanhã? Eu quero saber de vocês. Amanhã, certo? Vamos revelar o valor do nosso curso para vocês. Meninas, entra no Destravar. Vocês não podem ficar de fora. Porque amanhã, eu irei revelar para vocês. Quem já tá lá no grupo, Destravar do Bronze? Quem já está lá? Não saia. Não saia. Amanhã, eu irei revelar para vocês. Porque você precisa Destravar. Tá na hora. Tá na hora. Vamos... Eu quero o computador aqui. A mesma. Já que vamos... Vamos colocar... A Jaque pode colocar aqui o nome das ganhadoras. Como é que é? Ou eu ligo aqui o computador e você passa para mim. A gente mostra aqui para as meninas direto, Jaque. Vou fazer uma filmagem e mando. Ah, você vai fazer uma filmagem e manda? Ah, eu queria agora, ao vivo. Fica mais emocionante. Então, faz assim. Faz uma filmagem e a gente posta a filmagem das ganhadoras. Tá bom? Vamos fazer a filmagem e a gente posta... Faz essa filmagem aí. Já tá pronto? Então, faz, minha amiga. Pode entrar aí e fazer. Tá? Consegue entrar e fazer. Entra e faz aí. Eu já vou ligar aqui também, que eu já vejo. Você já manda para mim no Telegram. E a gente mostra ao vivo aqui para as meninas. Você consegue entrar. Entra lá e faz lá. Vamos mostrar aqui para as meninas. Meninas, quem foi a ganhadora? Vê se você consegue entrar aí agora. Meninas, vocês não podem esquecer. Amanhã, chama as amigas, porque amanhã vamos ter um sorteio. Amanhã vamos ter um sorteio, tá? Tá? Olha, a Jaque vai fazer o vídeo e eu vou postar aqui o vídeo das ganhadoras. Nara, conta para nós o que você está bebendo na taça esse líquido amarelo. É um drink, que eu acabei de fazer aqui. Semana que vem, a gente vai fazer a live dos drinks. Combinado, meninas? Quem quer participar? Porém, a live dos drinks vai ser no canal fechado, tá? As live dos drinks vai ser no canal fechado. Tá bom, minhas borboletas? Amanhã, é. Semana que vem, a live dos drinks vai ser no canal fechado. Combinado? Nós vamos fazer a live dos drinks no canal fechado. Ela vai fazer o vídeo já já e me manda. A live dos drinks vai ser no canal fechado. Aí eu quero que todas vocês participem. Combinado? Aqui faltou as ervas, porque está lá embaixo e eu não quis descer para pegar. Eu quero que todas vocês participem. Meninas, vou finalizar. A Jaque já vai fazer o vídeo. Jaque, ainda dá tempo das meninas saírem aqui, não, né? Não dá tempo mais de postar, de comentar, né? Para elas... Ganhar lá, não, né? Já encerrou, né? A votação. Já encerrou. Todo mundo já votou lá na foto, né, meninas? Todo mundo já votou. Eu quero participar. Sem álcool. Essa aqui é sem álcool, meninas. Não tem álcool nessa. Essa aqui é sem álcool. Tá? Mas a gente faz com álcool também e fica uma delícia. E tem os drinks também para criança. Tá? Por que, Nara, para criança? Porque as crianças veem a gente fazendo e falam, Ah, eu quero. Eu tirei pela Maria Fernanda. Maria Fernanda viu. Quem quer drink? Veio a gente falar lá no espaço. Quem quer drink? Ela fala, eu. Então, eu fui fazer os drinks para criança também. Então, a gente vai passar para vocês os drinks para criança. É a foto, meninas. Qual é a foto? Corre lá que a Jaque já vai fazer o sorteio. É a foto que eu estou com o controle e a chave na mão. Eu estou com o controle e a chave na mão. É a foto oficial do sorteio. A Jaque já vai fazer o sorteio. E eu já vou postar o sorteio para vocês. Combinado? Então, eu já vou fazer outra foto que vai valer, combinado? Vai valer o curso. Amanhã eu vou revelar para vocês o valor do curso, tá bom? Lá no grupo Destravar do Bronze e também na live de amanhã, meninas. Vamos ter um sorteio de um curso Viver de Bronze. Quem já ganhou esse curso, digita aí. Já ganhei, já ganhei. Vamos lá? Tira a foto e posta e me marca. Não deixa de me marcar, meninas. É de maracujá, minha borboleta. Esse aqui é de maracujá. Posta e me marca, combinado? Olha que o app está rodando, está rodando. Então, já não dá mais tempo de comentar. Quem comentou, comentou. Aí, Jaque, vou esperar. Meninas, chama as amigas que o app está rodando. Vamos ver quem vai ganhar. Coloca aqui já lá, já está no Telegram. Coloca lá no nome da Jaque que ela já vai colocar a ganhadora lá para mim. Já puxa lá no Telegram. Já joga lá. Já pode jogar no Telegram aqui, Jaque. 56%. Vamos ver quem vai ser a ganhadora de um kit. Vamos ver quem vai ser a ganhadora. Vamos lá. Gente, é muito emocionante. Vamos lá. Chama as amigas. Chama as amigas. Fala que a nossa live não terminou. Olha o sorteio. Olha o sorteio. Chama. Chama as amigas. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem já ganhou? Digita aí. Eu. Eu já ganhei. Quem já ganhou? Chama as amigas. Olha aí. Eu. Meninas. Amanhã vamos. Já tem duas. Olha só. Já tem dois ganhador. Falta a última. Olha, meninas. Aqui eu estou meio confiando. Já tem duas ganhadoras. Eu. Quem já ganhou? Vamos cruzar os dedinhos. Bora lá. Ah. Vamos lá. Achei que fosse no Instagram. É no Instagram, meu amor. É para você comentar no Instagram. É eu que estou entrando no Telegram. Para ela me mandar aqui no Telegram. Quem é as ganhadoras. Eu quero ver aqui, ó. O nome de vocês aqui, ó. Eu quero ver o nome de vocês aqui. Eu quero falar o nome de vocês. Entendeu? A Jaque vai me mandar aqui. Ela não vai mandar aqui. Ela vai mandar aqui no Telegram. Meninas. Amanhã vamos ter o sorteio. E amanhã eu vou falar para vocês. O. No. Amanhã vocês passam o dia comentando na foto. Tá? Que vamos sortear um curso. Tá? E vamos sortear. Jaque, vamos ter três sorteios. Qual o Telegram? Lá no seu privado. Jaque. No seu privado. Olha. Vamos sortear para vocês um curso Viver de Bronze e dois. 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 Olha. O que nós vamos sortear amanhã para vocês? Dois e-books. Dois e-books de drinks. Quem quer ganhar? Além de um curso, dois e-books. Segundo e primeiro lugar. Segundo e terceiro lugar. Os e-books. Primeiro lugar. Os curso. Gente, já tem os ganhadores. A Jaque já perguntou onde que é para mandar? Ai, quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Vamos ver quem é os ganhadores. Quem ganhou o Paraense? Ai, meu Deus do céu. Ela mandou ali alguma coisa. É o vítimo? Vamos ver. Espera aí. Espera aí. Olha lá. Quase lá. Vamos ver, Beleza. Cruza os dedinhos aí, gente. Já foi. Quem foi os ganhadores? Não dá para ver direito a TV. Não dá para ver direito, né, meninas? Mas eu vou falar para vocês. Calma aí. A Jaque podia ter participação aí. Colocar na tela do seu celular. Não foi, né? Era mesmo. Podia ter colocado. A Jaque podia ter entrado, né, na Jaque? Colocar na tela do seu celular aqui, Jaque. Quer entrar aí, Jaque? Mara. Mara. Mara Bronze. Mara Bronze 8. Cadê a Mara Bronze? A Mara Bronze está aí? Mara Bronze 8. Carla Bronze. Carla Bronze, Jaque da Pé. Ah, Carla Bronze. Estava aí agora mesmo. Cadê a Carla Bronze? E a outra, eu vou te montar, pegar na outra. Emi Caetano. Emi Caetano. Emi Caetano. Emi Caetano. Carla Bronze. E Mara Bronze 6. E Mara Bronze 6. Cadê vocês? 8. Jaque podia ter entrado. Cadê vocês, meninas? Meninas, arrasou. A Carla estava aí agorinha. As meninas todas que ganharam estavam aí. Show de bola. Vou colocar esse vídeo já, já para vocês. Meninas, entrem em contato comigo, tá bom? Manda o CEP de vocês. Vamos já para fazer o envio para vocês, o produto de vocês. Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Olha a Carla aí, olha eu aqui. Parabéns, borboleta. Você é uma das ganhadoras do nosso kit. Parabéns, minha borboleta. Mara Bronze 8, também foi uma das ganhadoras. Cadê ela? Maria Bonita. Pena não. Pena não. Amanhã tem mais. E Deus sabe de todas as coisas. Tá bom? E deixa eu falar aqui para vocês. Meninas, vamos fazer live agora toda semana. Não é, Jaque? Toda semana. E vamos fazer sorteios para vocês. É só vocês estarem aqui, ligadinhas com a gente aqui. A gente vai estar sempre fazendo sorteios. A gente vai estar sempre aqui com vocês. Tá bom? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe a hora certa. O momento certo. Tá? E amanhã tem mais. Lembra do que eu falei para vocês. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele é Deus. Não murmura. Só agradeça. E o seu momento vai chegar. Vai que você não ganhou hoje para você ganhar amanhã. Olha aí a nossa amiga. Amanhã eu ganho. Amanhã é dois e-books e um curso em vez de bronze. Vai que amanhã o seu é o curso. Vai que amanhã o seu é o e-book. Hã? Então, ó. Acalma o coração porque amanhã tem mais. Tá bom? Meninas, que Papai do Céu abençoa, proteja, guarde e ilumine vocês. Chama, chama as amigas e venha amanhã aqui para a nossa live. Chama as amigas. Tá bom? Amanhã tem mais. Corre lá para o Destravar do Bronze. Tá bom? O valor do nosso curso Viver de Bronze. E é um valor tão bom que você não pode ficar de fora. Tá? Você não pode ficar de fora. Então, eu, Nararante, te espero lá. E lembrando, amanhã temos live. E amanhã vamos ter convidadas especial. E vamos ter também, meninas. Olha só. Sorteios especiais para vocês. E lembrem. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Hoje talvez não foi seu dia, mas amanhã tem mais para vocês. Tá bom? Ó. Beijo no coração de cada uma de vocês. Que Papai do Céu abençoa, proteja, guarde e ilumine. Hoje, amanhã e sempre. Até amanhã. Beijo, minhas maravilhosas. Que Papai do Céu abençoe. Fique com Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus.